E essa vai especialmente a galera do WhatsApp e a galera do Facebook, só pra você curtir. E tudo que sinto é o amor que te dou, te procuro no Face e você nem aí, já mandei mensagem no seu WhatsApp, responde pra mim. Se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim, se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim, tá passando o tempo, você nem aí. Se foi como o vento, pra longe de mim, mas o destino é cruel, será que você já tem outro alguém e não quer me dizer, te procuro no Face e você nem aí, já mandei mensagem no seu WhatsApp, responde pra mim, te procuro no Face e você nem aí, já mandei mensagem no seu WhatsApp, responde pra mim. Se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim, se eu te fiz tão feliz, baby, não me deixe assim, se te magoei, diz pra mim. Se te magoei, diz pra mim. Só pra você curtir.